Depois de ouvir a primeira parte, você já deve ter uma boa ideia do que pode esperar do inferno. Você sabe que deve matar a primeira pessoa que vê quando sair do saco de parto. Você sabe encontrar roupas, ferramentas e abrigo. E você sabe que não importa o que você faça, o quão bem você se saia, algum dia você voltará a ser carne fresca. Diz é a maior cidade que você pode imaginar. Eventualmente, você terá uma ideia de onde deve ou não ir. Desenvolverá o tipo de inteligência de rua necessária para permanecer residente por mais de um dia. Mas mesmo assim, há lugares em diz que você deve conhecer. Vamos fazer um pequeno passeio turístico pelo inferno. Talvez o aviso prévio lhe faça bem. A Rua da Pele Me permita contar sobre a primeira vez que vi a Rua da Pele. Eu saí do saco de parto para a estrada. Fiquei de pé e me preparei para lutar, mas... Ninguém estava lá. Nenhuma única pessoa estava numa rua que se estendia por quilômetros em qualquer direção. Relaxei um pouco e olhei ao redor. A maioria das ruas de Diz é uma rede labiríntica de edifícios. Você passa a maior parte da sua estadia no inferno com a paranoia de que, logo na próxima esquina, há alguém pronto para matá-lo. A Rua da Pele não é assim. É uma linha reta única com apenas a chuva e a escuridão para dificultar a visibilidade. Eu me senti mais vulnerável lá do que em qualquer outra parte de Diz. Você já entrou em um espaço amplo e vazio e, de repente, se sentiu exposto? Pois é. Imagine também estar nu, desarmado e no inferno. Ainda assim, eu sabia o que deveria fazer. O primeiro passo foi encontrar algumas roupas. E foi aí que eu entendi como a Rua da Pele ganhou esse nome. Cada prédio, cada porte de luz e cada lâmpada de gás quebrados estava decorado com pele esfolada. Eu já estava no inferno há tempo suficiente para não ficar muito assustado. Mas estaria mentindo se dissesse que isso não me afetou. Ter um jeito meio fudido, isso me lembrou do Natal. Você sabe, pessoas pendurando guirlandas e luzes em suas casas. Esse tipo de coisa. Me lembrei do tempo que passei com a minha família, com meus filhos na manhã de Natal. Sentimentos como esse te matam. Mas eu os empurrei para baixo e arranquei alguns pedaços do prédio mais próximo. Se alguém fosse deixar roupas espalhadas, eu poderia muito bem aceitar, certo? Eu não sabia na época, mas cada passo que eu dava na Rua da Pele, eu estava sendo observado. Quando o ataque veio, eu nem consegui ver o cara. Bang! Meu crânio fraturou devido a um golpe experiente de um taco. Quem quer que tenha me abatido, me acertou nos olhos assim que caí no chão e enfiou os dedos nas minhas órbitas. Eu estava cego e chorando como um bebê quando ele começou a arrancar a minha pele. O maior problema é o seguinte. Algumas pessoas são tão fodidas mesmo para os padrões do inferno. No final, os solitários assassinos em série, perseguidores e psicopatas chegam à Rua da Pele. A maioria dos condenados usa o corpo inteiro quando mata. Mas o pessoal da Rua da Pele gosta de levar troféus. Eles deixam seus ornamentos como isca para os ignorantes, se escondendo nas sombras e esperando o melhor momento para emboscar. Então, se você estiver na Rua da Pele, terá que pensar rápido. Esqueça as roupas. Basta pegar uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer coisa que possa ser usada como uma arma. Fique fora das sombras. Continue olhando para trás e saia de lá o mais rápido que puder. Fazendas de Perdição Você será perseguido no inferno. Isso é inevitável. Em algum momento, você tropeçará em alguém maior do que você ou ficará em menor número. Esqueça uma luta justa. Se alguém puder te derrubar sem que você revide, pode apostar que é isso que eles farão. É fácil perder o foco quando você está correndo para salvar sua vida. Você pode esquecer de prestar atenção ao redor. Isso, meu amigo, é um grande erro. Os arredores das fazendas de Perdição estão repletos de outdoor. Eles prometem comida grátis e segurança para qualquer um estúpido o suficiente para acreditar neles. As tribos que lutam por esse território específico gostam de tirar as pessoas das ruas e levá-las para o complexo industrial que chamam de lar. A boa notícia é que essas tribos não vão te matar. A má notícia é que eles são grandes fãs de capturar pessoas vivas. Eles têm um projeto e estão trabalhando nele desde que me lembro. Eu não poderia dizer quem originalmente decidiu que o inferno deveria ter organizado a produção de alimentos. Apenas que a ideia pegou e que ao longo dos anos, inúmeras tribos assumiram a responsabilidade de tentar tornar esse sonho uma realidade. Seja capturado por eles e você poderá esperar um pouco de trabalho escravo. Na maior parte, as tribos das fazendas de Perdição tentam usar os frutos de parto como fonte de alimento. Eles forçam seus escravos a colhê-los nas paredes, triturá-los em cubas industriais, misturá-los com sangue, partes de corpos, água da chuva e qualquer outra coisa que possa fazer um caldo. A vida de um escravo é curta, brutal e repugnante. Especialmente quando esses escravos são usados como cobaias para a última mistura. Veja bem, o líquido amniótico pode ser bebido se você estiver desesperado. Embora beber demais certamente fará com que você esvazie o estômago de todos os orifícios disponíveis. A carne dos sacos é uma questão diferente. Eu não saberia dizer exatamente o que são as bolsas de parto. Algumas pessoas dizem que são carne de verdade, enquanto outras juram que se parece mais com um fungo. O que sei é que eles se reparam com o tempo. Coma um pouco de sua carne e nos próximos dias você desenvolverá um novo saco de parto dentro de você. É uma peninha que você não viva o suficiente para vê-lo romper sua pele. Você estará morto logo após seu estômago estourar. Se você tiver sorte, seus dias como escravo terminarão quando a tribo decidir que quer carne de verdade. Eles não são estúpidos o suficiente para testarem seu caldo sozinhos. Não quando não há escassez de escravos no inferno. Olha, não posso forçá-lo a ficar fora das fazendas de perdição. Só posso oferecer conselhos. Na minha opinião, se você acha que está sendo conduzido para lá, é melhor pegar o que tiver em mãos e cortar a própria garganta. Eu aceitaria o status de carne fresca 100 vezes antes de passar mais um dia nas fazendas. O cemitério. Então, talvez você esteja pensando Ei, sou o tipo de maluco que se juntaria a uma seita. Existe alguma coisa no inferno para mim? Se isso soa como você, O cemitério tem o que você precisa. Veja, há um certo tipo de fanático religioso que realmente pertence ao inferno. Não estou falando dos velhos que fazem bolo para arrecadar dinheiro para o novo telhado da igreja aqui. Eu estou falando dos caras que foram para a guerra porque Deus ordenou. Que queimaram mulheres por supostamente se associarem com demônios. E que não viam nada de errado em foder com garotos estranhos. Quando essas pessoas chegam ao inferno, eles são muito estúpidas para entender o que aconteceu. Por que encarar a realidade quando você pode fingir que tudo é apenas um teste de fé? Eles encontram pessoas que pensam como você no cemitério. Me disseram que em certa época, o cemitério era uma catedral cercada por um cemitério que se estendia de horizonte a horizonte. Talvez seja verdade, não sei. Hoje em dia, é uma favela com templos e igrejas construídas com materiais retirados das ruas. Para onde quer que você olhe, você encontrará fanáticos de olhos arregalados. Pregando sua própria versão distorcida de redenção. E gangues de homens mascarados à espreita por novos convertidos. A mortificação da carne é o principal passatempo no cemitério. Se você ouvir a cacofonia dos sermões, você será informado de como a carne é má e deve ser purificada do pecado. O quão sortudos somos por receber um dever tão santo. O quão afortunados somos por termos a oportunidade de nos redimir diante de Deus. O povo do cemitério tem muito tempo e muita prática quando se trata de dominar a tortura e a degradação. Eu não sou uma boa pessoa. Eu já matei, estupriu e canibalizei. Mas posso dizer honestamente que nunca teria sido capaz de imaginar algumas das merdas que acontecem no cemitério. Entrei lá por acidente uma vez e nunca consegui tirar da cabeça o que vi. Observei uma mulher, nua e amarrada, forçada a ficar de joelhos e violentada com barras de ferro. Um pregador costurou os próprios olhos e lábios diante de uma multidão, antes de cortar fora sua masculinidade com um pedaço de ardósia. Um menino de talvez uns 14 anos foi crucificado publicamente. Uma menina foi afogada em merda. Um homem mais velho teve uma pedra afiada e enfiada sob as unhas. Eu poderia listar uma centena de outras atrocidades cometidas em nome da redenção. Fique longe do cemitério. As pessoas de lá decidiram que o inferno não é infernal o suficiente para o seu gosto. Esqueça a redenção. Esqueça Deus. A única maneira de sair do inferno é montar uma coluna de fogo e assumir o controle de um corpo vivo. Se concentre nisso se quiser escapar. Os condenados não podem lhe oferecer a salvação. Os condenados só oferecem a dor.